Se você está pensando em comprar um iPad para desenhar, pode parecer que tem muitas decisões. Não apenas você tem que escolher um modelo do iPad, mas também existem vários aplicativos diferentes, assim como acessórios, canetas... E aí, depois que você pega o iPad, você tem que aprender a desenhar digitalmente. Então, um processo que é para ser divertido, começa a ficar estressante. Eu espero que com esse vídeo eu consiga responder várias perguntas para não apenas vocês terem a confiança na hora de comprar um iPad, mas também na hora de sentar para desenhar. Então, esse vídeo vai estar dividido em duas partes. Na primeira parte, eu vou estar falando sobre iPads, modelos, canetas... E já me desculpem porque eu vou falar iPad mil vezes nesse vídeo, tá? Então, ignorem. E na segunda metade, eu vou estar falando aí sobre a parte de desenho. Aplicativos de desenho, as maiores ferramentas e as três formas mais comuns de desenhar. A primeira vai ser desenhando do zero com o aplicativo. A segunda vai ser digitalizando um desenho que você fez tradicionalmente. E a terceira vai ser simplesmente colorindo um desenho que já está pronto. E para essa parte, na verdade, eu estou disponibilizando um desenho meu de graça para vocês baixarem para colorir junto. Eu comprei meu iPad, o meu primeiro iPad, em 2016. E foi a melhor decisão que eu já fiz para a minha vida como artista. Com um iPad que realmente é um investimento e com um aplicativo, eu tinha, de repente, todas as opções de canetas, de pincéis, de cores. E eu podia levar isso comigo para todo canto. Então, eu levava para a faculdade, eu levava para a viagem, para o Brasil, para a rua, para qualquer lugar que eu ia. Todo o meu estúdio de desenho estava indo comigo. E isso foi muito bom para não apenas eu construir um hábito de desenho, mas também para desenhar muito além do que eu conseguia desenhar com materiais tradicionais. Mas, antes de tudo isso, eu tinha que decidir qual iPad comprar. E hoje em dia, existem quatro modelos. A gente tem o iPad, o iPad Mini, o iPad Air e o iPad Pro. Cada modelo de dispositivo foi criado com um consumidor específico em mente. Então, o iPad tradicional, ele é o modelo de entrada para esse dispositivo. E, normalmente, o consumidor em mente para esse dispositivo é estudante, é uma galera que está usando como caderno, como anotação. Então, você vê muito em escola, em faculdade. É o modelo mais tradicional. Depois, a gente tem o iPad Mini, que é um iPad pequenininho, que hoje em dia tem até sem telefone da Samsung, e que é mais ou menos o mesmo tamanho. O iPad Mini foi feito para competir com o Kindle, que é o e-reader da Amazon. Então, ele é realmente feito para quem gosta de ler livro e para quem quer um modelo de iPad bem portátil para levar para todo lugar. Depois, a gente tem o iPad Air. O iPad Air é bem parecido com o iPad normal, só que ele tem um chip mais poderoso e ele é bem leve. E esse modelo foi pensado aí para uma pessoa que tem um pouquinho mais de grana e também que gosta de usar o iPad para um ambiente mais casual, que seria assistindo vídeos e jogando jogos. Eu penso no iPad Air quase como um híbrido entre o iPad e o iPad Pro, então ele fica bem no meio. E depois, a gente tem o iPad Pro, que é basicamente o computador na forma de um iPad. O iPad Pro tem uma capacidade muito poderosa e eu uso o meu iPad Pro mais até do que o meu computador pessoal no meu dia a dia. Eu uso ele não apenas para desenhar, mas também para editar vídeo e até para fazer modelagem em 3D, que é algo que eu estou tentando aprender. Sabendo já as diferenças entre esses 4 iPads, qual iPad você deve comprar? Isso vai depender muito do seu caso, é muito específico de pessoa para pessoa. Obviamente, a gente tem preço. Aí, além do preço, você também tem tamanho, porque o iPad Pro chega até 12.9 polegadas, quase 13 polegadas. Enquanto o iPad Mini é bem pequenininho, né? Então depende do que você quer. Também tem a capacidade de memória. Eu sempre sugiro ir para uma capacidade, a maior capacidade que você consegue comprar dentro dos modelos que você está selecionando. Porque desenho, os arquivos começam a ficar bem grandes, então você não quer ter que deletar arquivo ou não poder baixar um aplicativo ou algo assim que você quer fazer, porque não tem memória disponível no iPad. E não tem como você aumentar a memória do iPad. E também, talvez, o uso, né? Se você quiser realmente fazer alguns programas, usar alguns programas mais pesados, tipo o Blender, alguns editores de vídeo, realmente o iPad Pro vai ser o mais recomendado. Mas se você está pensando só em fazer desenho, cara, qualquer um rola. Qualquer um que seja compatível com caneta e com aplicativo. Porque essa vai ser a segunda parte dessa equação. Depois que você compra um iPad, é muito recomendado, muito recomendável, que você tenha a caneta apropriada para esse iPad. Porque desenhar com o dedo, ninguém merece. É muito difícil, sério. Não vale a pena. Se você tiver aí entre um modelo mais caro do iPad, com uma capacidade boa, ou um modelo mais barato com a caneta, vai com o modelo mais barato com a caneta, tá? Existem hoje em dia quatro canetas para os iPads. Basicamente, cada modelo de iPad tem uma caneta associada a ele. Você tem duas canetas que são eletromagnéticas, que vai ser a caneta da segunda geração, que é essa daqui, e a Apple Pencil Pro, que ela foi lançada esse ano para os modelos mais recentes do iPad Pro e do iPad Air. E você tem outros dois modelos, que vem uma tampinha, que você precisa de retirar, e aí você carrega a caneta inserindo no iPad. Eu prefiro muito mais as canetas que são eletromagnéticas, porque elas estão sempre carregadas. Enquanto que se você tiver os outros modelos de caneta, direto, você vai pegar para desenhar e a caneta está precisando de bateria. E também, se você estiver carregando o seu iPad, não tem como você carregar a caneta ao mesmo tempo. Essa é a única coisa chata. Além das canetas da Apple, você também tem canetas terceirizadas. Eu nunca usei uma caneta terceirizada, mas eu sei que existem várias empresas que têm canetas muito boas. Então, se as canetas da Apple estiverem fora do seu orçamento, vale a pena dar uma pesquisada para ver quais são as outras opções no mercado. E lembrando que cada caneta vai com um iPad específico, então vale a pena você ir no site da Apple para ver exatamente qual é a caneta que é compatível com o dispositivo que você está pesquisando. E se você tiver a oportunidade de você ir em uma loja que tem os iPads em exibição com as canetas para você experimentar, recomendo muito fazer isso para você realmente ver pessoalmente os diferentes tamanhos, as telas, a qualidade da tela e experimentar também a caneta no vidro e tudo mais para ver como você se sente com essa experiência. O iPad que eu tenho é o iPad Pro de 12.9 polegadas de 2018. Então, assim, gente, esse iPad, a capa, está caindo aos pedaços e ele ainda está em ótimas condições. Eu já tive que trocar a bateria, mas além disso, eu vejo os novos iPads Pros que estão sendo lançados e eu vou na loja para comparar um do lado do outro e eu não vejo diferença nenhuma. Então, até hoje, o iPad Pro de 2018 é o meu preferido que eu amo e uso. Mas aí o que vai acontecer é que a Apple vai atualizando o sistema operacional deles e aí alguns modelos de iPad vão se tornando obsoletos. Então, se você pegar os iPads, sei lá, de 2010 e por aí, eles já não podem ser atualizados com as novas versões do sistema operacional deles. Então, o que isso faz é que aplicativos de desenho talvez eles não sejam mais compatíveis com modelos super antigos do iPad e talvez eles, uma hora, têm que parar de atualizar. Então, o aplicativo que eu gosto mais, que é o Procreate, ele não é compatível com os modelos mais antigos do iPad. Então, essa é outra coisa para considerar. Qual é o ano que esse dispositivo foi lançado? Eu acho que esse iPad meu aqui de 2018 deve ter no máximo uns dois anos nele e aí depois disso eu vou meio que ser forçada a atualizar para o modelo mais novo. Muita gente, quando eles pegam o iPad pela primeira vez para desenhar ou qualquer tablet, tem meio que uma curva de aprendizado para você desenhar no vidro. E, gente, é só uma curva de aprendizado, tá? Pode parecer estranho no começo, mas entre um mês... Pronto, você já pegou o jeito. Se você quiser, você pode investir em protetor de tela existe até uma marca que se chama Paperlike que eles fazem uma textura que parece de papel. Eu nunca usei. Eu estou usando, estou desenhando com iPad desde 2016 e hoje em dia eu acho super natural desenhar no vidro. E o que eu já ouvi falar porque eu nunca usei protetor de tela, os protetores de tela que têm textura, o que eles fazem é que eles agem como uma lixa na pontinha da caneta. As pontas da caneta da Apple é meio como se fosse uma borrachinha, sabe? Então, com o tempo, provavelmente, você vai ter que trocar essa pontinha que eles vendem separadamente. Eu só tive que trocar a ponta da caneta uma vez porque ela caiu uma vez e quebrou, sabe? Mas eu já ouvi falar de gente que usa protetor de tela e que precisam trocar a ponta da caneta praticamente todo ano, às vezes até mais de uma vez por ano porque fica lixando a pontinha. Então, essa foi toda a história de dispositivo da Apple e tablet Android. Eu sei que essa não é a questão que eu estou tentando abordar neste vídeo, mas quando você começa a ver os preços do iPad, você pode se perguntar se não tem uma opção mais barata. Tem. O Galaxy Tab, que é o da Samsung, é um ótimo competidor. Lenovo também tem os tablets que parecem ser muito bons. E se você estiver procurando um tablet que é para desenhar apenas para isso, vale a pena dar uma olhada nas opções da marca XP Pen. é uma marca chinesa que é focada em tablet, em mesa digitalizadora para artista e hoje em dia eles já têm um tablet que é realmente tipo um iPad para desenhar. E esse dispositivo foi feito especificamente para isso, para desenhar. Então, eu acho, de novo, nunca experimentei, mas eu acho que a conexão entre a caneta e o tablet deve ser muito boa porque esse é o maior ponto a se considerar quando você está olhando outros dispositivos que é tipo o atraso entre o seu toque na tela e o risco da tela. Mas, de novo, vai na loja, dá uma olhada e pensa nas mesmas coisas que eu mencionei sobre a iPad, tá? Então, o tamanho físico do dispositivo, a capacidade de memória e quais aplicativos. Ah, essa é a maior coisa. O melhor aplicativo de desenho disponível aí no universo se chama Procreate e ele só está disponível para iPad. Agora, a gente já falou sobre todas as coisas eletrônicas de tecnologia. Eu espero que essa parte tenha te ajudado aí a te dar uma confiança na hora de chegar na loja e perguntar o que você está procurando. De novo, vai no site aqui da Apple para você ver exatamente o que você está procurando e entender os modelos e as diferenças. Mas agora, bora desenhar. Antes de a gente fazer isso, se você está curtindo esse vídeo até agora, não se esqueça de se inscrever no canal e talvez até ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo por aqui. Ok, aqui está a tela do meu iPad e a primeira coisa para você começar a desenhar, obviamente, vai ter que ser entrar aqui na sua App Store e procurar desenho ou desenhar. Você vai ver um bando de opções diferentes. A gente tem eBspent, Sketchbook, Procreate, um bando de aplicativo aleatório. Recomendo o Procreate, mas você também tem o eBspent. O eBspent é gratuito, eu tenho vários tutoriais aqui no canal sobre como usar esse aplicativo e muita gente ama. Sketchbook, por exemplo, ele é de graça. Deixa eu abrir aqui a minha pastinha de desenho. Eu tenho outros também. Então, o Clip Studio, ele também vai ser pago, vai ser uma mensalidade. O bom do Clip Studio é porque ele também funciona em diferentes dispositivos, né? Então, tem mesa digitalizadora, computador, coisa assim. A gente tem o Infinity Painter, que também eu mencionei. Ele é gratuito em Android, só que pago para iPads, pelo menos era assim em 2020, não sei se mudou. A gente tem o MadBangPent, que também é parecido com o Clip Studio, ele também pode ser usado no computador, com mesa digitalizadora ou em tablets e até telefone. O MadBangPent é muito bom, eu gosto bastante. E aí eu tenho alguns outros que não são tão profissionais. Vamos lá abrir o nosso Procreate para a gente começar a conversar sobre as três opções de desenho. Assim que eu abro o meu Procreate, essa é a galeria e a primeira coisa que eu preciso de fazer é criar uma tela nova. Isso você vai encontrar em todos os aplicativos de desenho. É muito simples, apesar de parecer complicado em vários aplicativos. A única coisa que você precisa saber é as dimensões e DPI, que é basicamente a qualidade, não se importe muito com o que significa DPI. eu gosto de usar 3 mil por 3 mil pixels para fazer um quadrado com DPI de 300. Sempre deixa a sua DPI como 300, não precisa de mudar, deixar maior ou menor. E aí com a largura e altura eu deixo ao redor de 3 mil por 3 mil, mas eu também posso mudar. Se eu quiser, por exemplo, um post para Instagram, vai ser tipo 4 mil por 5 mil pixels e coisa assim. E aqui no Procreate ele me fala também qual é o máximo número de camadas que esse tamanho de tela vai me proporcionar, que nesse caso é 55. E para você começar a desenhar do zero, claro que tem como deixar isso muito mais complicado, tá? Mas se é a sua primeira vez desenhando com o Procreate, eu quero facilitar e simplificar ao máximo. Você precisa saber cinco coisas. Os pincéis, as borrachas, a ferramenta de seleção para você tipo arrastar uma coisa no canvas, cores e camadas. Cinco coisas, muito simples. Vamos começar com o pincel. O pincel vai estar bem aqui. Em todos os aplicativos de desenho o símbolo é bem parecido, você vai ter diferentes pincéis. Aqui no Procreate eu tenho algumas abas, muitas abas que são apenas minhas, que são pincéis que eu baixei, então se você vê esse símbolo aqui é que é customizado. Mas aqui para baixo, do esboço para baixo são todos os pincéis de fábrica. E cara, tem muito pincel de fábrica bom. Um que eu descobri recentemente, esse Marker Row, eu estou amando esse pincel para fazer line art, para fazer brilho, para fazer até tipo caligrafia. Nossa, ele é muito bom, cara. Olha isso, olha aí, olha, olha isso. Nossa, é muito bom. Então aqui, com os pincéis, você já começa a escolher o seu pincel. Então, por exemplo, vamos lá pegar o lápis 6B, por exemplo, e fazer o nosso esboço. Nossa, deixa eu diminuir aqui o isso, que vocês não estão conseguindo ver nada. Tá, eu desenhei aqui como é que eu apago. Aqui está o meu símbolo da borracha e eu posso escolher qualquer pincel para se tornar a minha borracha, porque às vezes também eu quero que eu apague com uma certa textura. A gente não tem apenas uma borracha, isso é ótimo. E também, vários aplicativos têm essa opção. Nossa, isso aqui está péssimo, hein? Quero colorir. Vamos lá, vou pegar um outro pincel e vou colorir. Eu quero colorir, se você começar a colorir aqui, você vê que, obviamente, eu estou apagando o meu esboço de baixo, né? Então, como que a gente colore com a arte digital? Entra aí a parte das camadas. Camadas, eu gosto de pensar em camadas como se fossem vários papéis transparentes que você vai colocando um por cima do outro e você consegue reorganizar a ordem deles. Então, nesse caso, eu vou deixar esse meu esboço que está bem feio com a minha camada aqui de cima. Eu vou adicionar uma e vou segurar e arrastar para baixo. E agora, eu vou colocar a cor aqui embaixo. E olha só, agora eu consigo pintar sem apagar o meu desenho. Mas tá, esse daqui está muito feio, gente. Deixa eu pegar um desenho mais bonitinho para a gente lidar com um desenho mais bonitinho. vou pegar esse daqui. Mas o desenho aqui eu já fiz, tá lindo. Eu tenho várias camadas diferentes, então a gente não vai se importar muito com isso. Mas aqui, a mesma coisa, o meu esboço tá aqui, eu tenho as listras do casaco em outra camada e eu tenho óculos em outra camada. E aí, eu consigo adicionar uma nova camada, arrastar para cá e aí agora eu posso escolher qualquer pincel que eu quiser e começar a colorir. Se eu quiser, eu posso trocar a cor, posso colorir por cima, posso colorir por baixo e é basicamente isso, sabe? Eu acho que o bom é você pegar assim uma tarde inteira para experimentar. Assim que você comprar o seu iPad, se você baixar o Procreate e ver como que você se sente e entender assim, porque realmente é difícil entender só na teoria. Às vezes é bom você passar um tempo experimentando na prática. E eu também tenho vídeos completos de um tutorial imenso, de uma hora praticamente, sobre como usar o Procreate assim, de cima a baixo, tá? Caso você queira realmente aprender. Mas para o vídeo de hoje eu quero só te mostrar o básico para você começar já a desenhar assim que você baixar o Procreate. E o básico é isso, você usa a caneta para fazer um esboço em uma camada, apaga quando precisar e aí adiciona uma nova camada embaixo para começar a pintar. Só isso. Só que eu mencionei uma outra coisa que é a ferramenta de seleção. Então vamos dizer que, por exemplo, eu quero mover toda essa menina aqui para o lado para eu desenhar uma outra pessoa. Como que eu posso fazer isso? Existem algumas opções. Se eu quiser mover tudo isso, eu simplesmente arrasto para o lado para eu selecionar todas as minhas camadas e eu vou clicar nessa setinha e aí eu consigo arrastar tudo. mas se eu quiser eu também posso, por exemplo, vamos dizer que eu quero pegar a mão dela aqui e fazer a mão dela maior. Eu posso ir nessa ferramenta que tem esse laço e eu vou deixar na mão livre e eu vou fazer o contorno disso tudo. Vou fechar clicando nesse círculo cinza e aí aqui eu vou na minha setinha eu vou clicar em uniforme e aí eu posso segurar uma dessas pontas azuis e eu posso aumentar o tamanho. Se eu quiser também só mudar de lugar eu posso arrastar só esse item que eu selecionei. E se eu batendo com o meu dedo em duas vezes que vocês estão vendo bastante é que eu estou desfazendo. Isso é um atalho duplicate mas você também pode simplesmente clicar aqui para desfazer. Antes da gente passar para a parte de digitalização de uma arte tradicional quero só mostrar para vocês como que o meu processo de desenho funciona a partir dessas ferramentas mais básicas que eu mencionei no começo. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi um esboço. Você vê que esse esboço não está nada maravilhoso. Com esse esboço eu meio que refino tento fazer o meu personagem só que eu não gostei muito do personagem então eu refiz de novo e eu limpei o meu esboço nessa camada aqui então ficou assim. Disso dessa camada mais limpa eu diminui a opacidade e criei uma nova camada com o meu esboço mais refinado. Aí a partir disso com esse esboço mais limpo eu fui adicionando cor e eu coloquei cor em tudo primeiro eu comecei com o meu com o táxi e depois com o personagem e eu coloquei a cor assim e aí depois disso eu tipo apago a minha camada e todas essas informações de realmente como fazer um desenho do zero mais avançado você pode encontrar no meu tutorial do Procreate e aí eu vou adicionando luz e sombra e alguns detalhes então aqui a maior parte dos detalhes está nessa camada aqui que a gente tem as linhas para definir o meu o meu motorista aí eu adiciono vários efeitos de luz e sombra vários mesmo assim muita coisa passo a sombra aqui embaixo apago meu contorno mais um pouco e aí no fim ele ficou assim e tudo isso me levou mais ou menos 4 horas e meia para fazer esse desenho do começo ao fim e apesar de que eu estou usando várias funções mais avançadas de modo de camada e outras ferramentas do gênero o básico em si continua sendo lápis a borracha as cores camadas e organização de camada e coisa assim vamos pensar se você quer digitalizar um desenho que você fez de forma tradicional e esse daqui é meu caderninho de 2019 porque eu não desenho mais de forma tradicional mas ok acho que essa daqui tá boa a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar uma foto desse desenho então eu vou pegar aqui meu celular e vou tirar uma foto vou tentar pegar assim um ângulo bom pronto essa daqui eu acho que tá bom tá com essa minha foto e tá que tem uma sombra aqui do meu tripé o bom seria não tiver sombra nenhuma mas tá ok eu vou mandar o meu desenho vou compartilhar aqui com o meu iPad enviei aqui a foto pro meu iPad então eu vou voltar no Procreate vou criar uma tela se eu brincava vou até usar essa daqui só vou apagar essas camadas aqui então agora aqui eu vou nas minhas ferramentas vou clicar em adicionar seria uma foto vou selecionar essa foto e aí aqui eu vou expandir a foto segurando nas bordinhas nas bordinhas azuis até tomar conta do meu da minha tela então aqui agora como que eu posso tá digitalizando essa foto eu vou aqui nos meus ajustes que é essa varinha mágica aqui e eu vou clicar em curvas porque aí agora eu vou tá mudando o contraste pra gente ver pra deixar as coisas principalmente mais mais branca sabe então eu quero trazer os meus claros dentro do gama mais pro claro em si sabe você pode ver o que que acontece se você mexer com as outras ferramentas então se eu colocar aqui gente eu nem vi que meu dedo ainda tá aqui deixa eu aumentar esse daqui e talvez vou apagar o meu dedo da foto e vou segurar aqui se eu segurar com um dedo na tela no procreate ele vai pegar a cor então vai ser o meu conta gotas e vou copiar aqui essa cor pra eu adicionar onde eu apaguei e não ficar tão branco né já que a minha tela não é branca então aqui já parece tá bem melhor né parece realmente que eu fiz que eu escaneei o desenho sendo que eu não escaneei se eu quiser eu também posso ir em matiz saturação e brilho e aumentar ainda mais o brilho posso diminuir a saturação pra deixar o desenho mais em preto e branco se eu quiser vou tirar um pouquinho a saturação só pra essa parte aqui na verdade se eu quiser também eu posso até selecionar na mesma ferramenta de seleção que a gente tinha aprendido há um tempinho atrás e eu vou selecionar toda essa parte aqui que tá mais amarela que é a outra página e eu posso aqui em matiz saturação e brilho e eu vou tirar a saturação porque agora não vai estar tão amarelo então esse daqui é o antes e o depois então esse daqui tá bem melhor então já tá aparecendo que tá digitalizado né ótimo mas tá agora eu quero colorir por baixo desse desenho vamos adicionar uma camada aqui arrastar pra baixo segurar arrastar se eu começar a pintar embaixo do meu desenho da foto obviamente não tem como eu ver então como que eu vou ver a minha cor eu vou voltar aqui nas minhas camadas eu vou clicar nesse N aqui no cantinho da minha foto e eu vou arrastar pra cima até eu chegar em multiplicação e olha só o que que uma multiplicação faz ele faz com que cada cor branca se torne transparente então é por isso que bem no começo eu tava mudando aí as minhas curvas pra deixar a página e tirar o amarelado da página pra deixar bem branco porque aí na hora que eu mudo pra uma multiplicação fica transparente então agora eu consigo pintar o meu desenho que é tradicional de forma digital se eu quiser também eu posso clicar no meu M é diminuir a opacidade adicionar uma camada por cima e pegar um pincel de tinta pra fazer um contorno por cima sabe a outra coisa eu também quero mencionar aqui rapidinho que vai ser muito útil pra vocês é que quando você tá desenhando ou fazendo um contorno assim se você tiver vendo que a sua linha não tá muito reta tá tremida tem como você mudar isso nos pincéis basta você clicar no pincel clica no pincel de novo você vai em estabilização e você aumenta a quantidade de streamline quando você aumenta a quantidade de streamline as suas linhas vão ficar bem mais retas do que se não tiver streamline nenhuma fica muito mais difícil você fazer uma linha reta sem o streamline você vê a diferença entre essas duas linhas né e é basicamente assim que você vai digitalizar um desenho que você fez de forma tradicional agora vamos pra última forma que vai ser muito parecida com isso aqui que é como você vai tá desenhando ou colorindo um desenho que você baixou na vida algum desenho pra colorir sabe de novo eu vou criar uma tela essa daqui eu vou colocar 4000 por 3000 e eu baixei na minha galeria aquele desenho que eu tava mostrando né de uma menininha insira uma foto tá aqui essa é a foto e coube aqui bonitinho só que de novo se eu colocar uma camada por baixo e começar a pintar eu não vou conseguir pintar nada né não tá aparecendo nada então o que que você precisa fazer de novo vai na camada que tem a foto clica no N arrasta até multiplicação e agora todo branco vai estar transparente então aqui agora você vai conseguir pintar a pele dela se quiser colocar uma nova camada por cima coloque pra gente pintar a roupa eu gosto de colocar uma camada pra cada cor sabe pra não misturar mas isso com o tempo você vai pegando o jeito e aí você vai decidindo se você gosta de ter muita camada ou se você gosta de ter pouca camada tem muito artista que desenha praticamente tudo numa mesma camada sabe o Sam tem um canal que se chama Sam das Art a arte dele é maravilhosa e ele é super minimalista no quesito camada ele mal usa camada eu já uso camada pra tudo tô sempre indo pro máximo número de camadas que eu posso ter gosto de ter minhas coisas organizadas bonitinhas e separadas isso é de preferência pessoal e aqui você vai colorindo tá e aí se quiser volta aqui na borracha pega um outro tipo de pincel pra pra apagar lembra de dois dedos pra voltar e vai ser a mesma coisa ou muito parecido com outros aplicativos a interface de outros aplicativos pode ser diferente então os botões podem parecer diferentes estar em outros lugares mas as ferramentas estão ali pra todos esses aplicativos então a minha dica principal é assistir tutorial de acordo com o aplicativo que você vai baixar e você pode encontrar esse desenho pra baixar no link da descrição abaixo e eu espero que com isso vocês já consigam então agora começar a desenhar com o iPad e chegar na loja confiante sabendo exatamente o que perguntar pros vendedores na hora de procurar o iPad como eu mencionei tem uma curva de aprendizado quando você começa a desenhar com tablets no vidro e é uma curva bem ingredente os primeiros desenhos que você fizer serão ruins talvez os primeiros 10, 15, 20 desenhos que você fizer vão ser ruins então eu peço paciência e eu peço que você tente equilibrar desenhos que você tá fazendo pra aprender como mexer com a ferramenta com desenhos que você tá fazendo pra se divertir então pega aí desenhos que estão prontos pra você colorir tenta digitalizar desenhos tradicionais que você tá fazendo pra você não ficar tão frustrado consigo mesmo e também lembra de priorizar o processo e não o resultado final tá desenha um processo você passa mais tempo desenhando que observando a arte final então aproveita e se divirta boa sorte me avisem se vocês tiverem quaisquer perguntas e eu vejo vocês na próxima tchau tchau